Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff recebe os presidentes do Mercosul. Neste momento, acaba de chegar ao Palácio do Itamaraty o representante da Venezuela. O presidente Hugo Chaves enviou um representante para a reunião de cúpula do Mercosul. Ele é recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Esse também são esperados para a reunião presidentes de países associados, Evo Morales da Bolívia e Rafael Correa do Equador. Já chegou ao Palácio do Itamaraty o presidente do Uruguai, José Mujica. Um dos temas que ocuparão os debates é a adoção de um sistema de mobilidade acadêmica entre os países. A intenção é implantar um programa de intercâmbio de educação superior semelhante ao que existe na União Europeia. Está marcada para as 11 horas da manhã a foto oficial do encontro. E às 11h15 deve começar a reunião dos chefes de Estado. Após a reunião, os presidentes vão participar de um almoço oferecido pelo governo brasileiro. E a presidenta Dilma também tem um encontro bilateral com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do Mercosul. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.